Boa tarde! Que horas são hoje? Que horas são hoje? Que horas é agora? Meio dia e três, eu vou dar uma organizada aqui na nossa cozinha. A Mel vai catar a bagunça pela sala, achar a sala arrumadinha. Fred e o Felipe já tiraram a mesa, já guardaram a comida. Eu e a Mel agora vamos fazer. Era pra gente fazer junto, mas eles foram fazendo antes. E eu vou gravar, ó. Tá tudo bagunçado, tá vendo? Moça do almoço, aqui tem pãozinho fora do lugar. Então é isso, uma coisinha bem básica aí, pra deixar a nossa cozinha bem arrumada. Se der tempo eu vou passar um paninho aqui na dispensa também. Minha dispensa é tão vazia, porque até hoje eu não fui no mercado e eu preciso ir. Se a feira eu ia, eu tava com dor de cabeça. Ah, então é isso. A Mel vai num aniversário hoje, né? Então a gente vai deixar ela ir nesse aniversário. O que é interessante, a Mel, ela já sabe desse aniversário é quase um mês, né? Hora nenhuma me pediu roupa, nem calçado. Tipo, ela se vira com o que ela tem. Não pede, gente. Eu acho isso tão positivo nos meus filhos, porque assim, ela tem roupa boa, ela tem roupa de sair, que ela quase não usa. Ela usa mais, ela gosta mais de short, jeans, essas coisas. Não sei com o que ela vai, mas eu tenho certeza que ela consegue bem arrumadinha. Mesmo tem na cabeça dela, de que ela não precisa comprar uma roupa nova. A única coisa que ela fez foi cuidar do cabelo e cuidar da sobrancelha, né? Sempre ela cuida, mas eu sei que ela já cuidou mais cedo pra se preparar pra esse aniversário. Eu, da idade dela, eu me lembro que a gente ia pras festas e as meninas lá no interior, onde eu morava, ela sempre tava preocupada com roupa nova e com roupa diferente, né? E eu, na verdade, eu não tinha, porque eu não tinha condições, mas eu ficava pensando nisso. E a Mel, não. Ela nunca me pediu uma roupa específica pra ir em algum lugar. Ela, às vezes, fala, ah, eu tô precisando de tal roupa. E a gente compra e depois que ela sai, ela sai com aquela roupa. Só o casamento da minha sobrinha, né? Que a gente tinha um casamento, então a gente já fez um vestido específico pro casamento. Eu e ela. Mel e o Felipe, eles são muito menos consumistas, né? Do que eu e o Fred éramos. Não que a gente consumia, porque a gente não tinha condições, mas a gente queria, a gente pedia. Né? O Fred já deu chilique, querendo tênis de marca, não sei das quantas, quando era adolescente, sabe? Ele conta, pelo menos. Então, eu acho isso muito interessante nos nossos filhos, sabe? Eu acho que o mundo tá precisando exatamente disso. De não colocar a felicidade e nem a sua imagem em ter coisas, né? E eu acho que é muito bom. Então, eu acho que a tendência agora do mundo, com essas divulgações aí do consumo, principalmente do minimalismo, é de colocar na moda a valorização dos momentos das pessoas e não das coisas, sabe? De você olhar pra alguém e dar o valor pra pessoa, não porque ela tem um monte de coisa, mas pelo que ela é e pelo que ela passa. Aqui, ó. De corujinha. Esse aqui pode até molhar, né? Porque ele não é de borracha igual o outro. Por isso que eu tava usando o outro, mas eu percebi que minha barriga tava ficando molhada de suor. Como a pessoa é baixinha, né? Só 1,55, então a pessoa dá uma dobradinha aqui, ó. Porque senão a amarração fica lá no quadril. Colocou uma ventalzinha aí, pra não manchar a roupinha, a roupinha durar mais. Vamos dar conta dessa louça. São 12 horas e 11 minutos. Vamos que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A Liz também tá fazendo a parte dela. O que você tá fazendo, a Liz? Limpando a mesinha. Como ela come ali, né? Tem que ficar bem limpinha. Pronto, já comei. Você, minha filha, o que você vai fazer de útil nessa casa? Como é que você vai contribuir? Hein? Todo mundo tem que contribuir. Você fica numa vida que só come, só dorme, faz cocô, faz xixi. Que isso? Que de útil você vai fazer nessa casa? Qual a contribuição que você dá pra nós? É, a contribuição dela é trazer alegria pra nossa casa. Muita alegria, muito alegria. Qualquer coisinha, eles ficam respirando difícil. Muita alegria, muita mudidinha. Muita ameaçadinha. Não, agora faz um favor. Já que tá tudo bem lá, agora o filho tirou as camisetas dela, agora pega essas aí e vai lá no guarda-roupa pra mim. Bom, então vamos lá fazer um bolo, vamos? Bolo? Uhum. O que você acha? Já lavei minha mão. E agora vamos fazer o bolo. O bolo de sempre. É nova só no canal. Então vamos lá. Vou bater aqui ovos e açúcar. É bom a mel ficar aqui perto de mim que ela vai aprendendo. É, só tava de bom. Deixa eu falar pra vocês. Eu vou medir nessa vasilha aqui que o bolo fica bem grandão. Aqui eu coloquei três ovos, ó. Eu já coloquei aqui porque eu vou separando eles, porque vai que tem algum podre, né? O segredo, gente, pra não ficar cheiro de ovo é você bater bastante. Eu não costumo tirar película de ovo, porque eu tenho muita preguiça. Mas muita, chega dói. E outro segredo também, se você tiver com medo de ficar, é você colocar um pouquinho de baunilha, tá? Bem pouquinho. Eu pus até muito. Normalmente eu não ponho uma tampa, não. As gotinhas só. Mas tudo bem. Baunilha é essência também, dá sabor, né? Enfim. Então agora a gente vai bater só esses dois ingredientes. É o que tira o cheiro do ovo, tá? Bater bem. Agora, claro, colocar baunilha é uma opção boa, porque vai garantir melhor o não cheiro de ovo. Então vamos bater aqui bastante. Enquanto isso eu vou pegando os outros ingredientes. . E aí Eu vou pegar aqui uma chávena de farinha, né, do mix de farinha. Eu não vou encher muito, porque essa aqui é muito grande, mas a medida é um copo, uma xícara, quantos ml, gente, tanto faz. Aqui, 150, 250 ml, não vai mudar muita coisa não, tá? É porque também se eu fizer encher essa aqui muito, depois pode ser que não caiba na minha forma, tá? Então, eu vou pôr um tanto assim, ó. Mas se você colocar uma xícara, dá certinho. Então, eu vou pôr uma, duas. Na verdade, são duas, tá? Ó, duas medidas de farinha. A medida que você colocar, não precisa alterar mais nada aqui. Agora, aí o que vai alterar, se você aumentar muito a farinha, o que vai alterar vai ser depois a água que a gente vai colocar, tá? Ou o leite vegetal, né? Porque pode pôr um leite de coco, pode pôr um suco, alguma coisa assim. Bom, eu já coloquei lá uma vasilha, né? Agora, eu vou dar uma mexidinha, porque não adianta eu bater desse jeito. Vou pôr vocês um pouco mais longe, porque aqui fica atrapalhando a gaveta no outro. Então, eu vou dar uma mexidinha aqui, porque senão ele não vai bater, tá? Vai ficar duro. Então, eu vou bater aqui, eu posso ligar agora, ou pôr toda a farinha de uma vez, e ligar depois de uma vez, tá? Só que pra pôr a farinha, eu vou ter que já pôr o óleo, tá? Então, eu vou pôr meia medida, vou pôr bem medida de óleo, bastante óleo, porque ele é sem glúten, né? Então, ele precisa de mais ovos, ele precisa de mais óleo. Esse bolo aqui, por exemplo, a receita dele é três ovos, mas por ser sem glúten, eu já faço com quatro. Essa receita, gente, eu tenho aqui no canal, com trigo mesmo. É uma... é um sucesso aqui no canal. E eu ensino a fazer ele até sem liquidificador, sem nada. Se você não quer sujar o liquidificador, eu ensino até as técnicas de você bater na mão sem fazer bolinha. Ensino passo a passo, direitinho. Então, aqui, ó, eu vou tentar bater. Se não bater, eu vou pondo água, porque o importante é dar o ponto de bater. Bom, pessoal, o segredo aqui é ir mexendo com o liquidificador, porque às vezes a massa é um pouco dura, e vai acrescentando água aos poucos, até ficar no ponto de bater. Aliás, desculpa, no ponto de bolo. A água é só mesmo pra ir batendo. Dependendo do tamanho dos ovos, você às vezes nem precisa pôr água ou qualquer outro líquido. Agora, eu vou acrescentar uma colher de amido de milho, a maisena, que também vai ajudar a dar o ponto do glúten. E vou colocar também, depois por final, uma colher de sopa de fermento em pó. E aí, termina de bater e pronto. Acho que vou fazer mais, amor, tá? Ó, vou aqui a metade... da massa. A outra metade eu vou colocar chocolate. Esse aqui não tem glúten, não tem leite, tá? Ele não é dos mais gostosos, porque ele é muito forte, mas é bom. Vê que é 100% cacau. Se for 100% cacau, você só olha se não tem glúten, se não é contaminado. Isso pra quem tem intolerância severa, né? Quem tem... Não é uma contaminação cruzada que vai fazer mal. Esse aqui, gente, ele é bem forte, tá? Então, eu vou pôr só uma colher e ver o que que dá. Uma colher de sobremesa foi suficiente pra colocar de chocolate no resto da massa. Eu bati bem e agora é só colocar aí em cima do bolo. Só que eu notei que ele não misturou muito bem, tá? Então, peguei uma espátula e passei por cima sem saber se eu poderia fazer isso. Mas, no final, a gente vai ver o que que isso deu. Eu vou limpar o que eu babei ali. Dei umas babadas. Lua! Sei que que a Lua tá fazendo. Tá muito quieta pro meu gosto. Ó. Ah, você tá aí, meu amor? Né? Dei uma babada aqui, ó. Não tem problema não, mas é porque eu tô gravando, tem que ficar prestando atenção. Só falta ter babado no fogão, mas não babei, não. Agora eu vou pôr o bolo pra assar, daí eu vou arrumando a bagunça. Eu achei que deu pouca massa. Podia ter feito naquela chave inteira. Aqui eu deixei bem baixinho o forno. Agora eu vou dar uma levantadinha, porque... Tá? Bem pouquinho. O meu forno não serve de base, porque ele é muito frio. Eu assa a 255 graus. Mas pra esquentar, eu deixei ele a 230. Tá? Então eu deixo 250 e vou vendo como que tá. Então vamos lá. Só olha o bolo depois de 20 minutos de forno. Então agora, gente, eu vou arrumar aquela bagunça lá e já volto, que eu tô com pouca memória. Gente, eu nem gravei a cozinha finalizada, porque eu fui editar um vídeo pra vocês, pra subir pro canal. E já bagunçou, ó. Já bagunçou tudo. Aqui é do bolo que eu fiz, né? E ali é suco que terminou. Pessoal, eu tenho que ser. Peraí que você já mostra. Mas aqui tá o bolo, ó. Vou mostrar o bolo. Ele ficou bem bonito, ó. Deixa eu mostrar. Tá? Gente, agora... Peraí. Acesa da Alice. Quando é que pode usar o tablet nessa casa, Alice? Só no fim? No final de semana. É, só no final de semana. Até soltei um pum. Até soltei um pum, ó. A gente já lanchou e eu tirei três pedacinhos, porque a gente tá indo no parque agora levar a Alice e ela pediu pra levar bolo. Ficou bem bonito, ó. Deu certo mexer assim. Então ficou bonito, né? Ó. Eu nem tirei da forma. Lá e pra cá pra eu tirar foto dela. Ficou aí pra lá e... A mãe tá com a língua de fora, de correr atrás dela. Olha lá. Eu tô com a língua de fora, de correr atrás de você. Pra tirar foto. Pronto. Pronto. Bom, era um parque muito bonito, né? Mas não tinha brinquedos. Então a gente acabou, depois de passear no parque, parque das águas, a gente voltou pro condomínio e eu levei a Alice pra brincar no parquinho ali mesmo do condomínio. A gente ficou mais ou menos uma hora e meia brincando aí. Tava uma tarde muito bonita, um sol maravilhoso, mas porém quente pra variar. Tchau.